Eu mando um alô pra torcida do Nordestão Começo com a Ceará, amor, o terror do Castelão A gangue Alvinegra do ABC de Natal Esquadrão colorado em Sergipe tem moral O comando vermelho vem lá do CRB Paraíba, João Pessoa, olha a TJB E lá no Pernambuco a fanáutica é moral Se tu bater de frente, pode crer, vai passar mal Aterrou picolô, é fiel do Caissandu Agora vou falar das torcida lá do sul Força jovem do Vasco, força jovem do Goiás Alô, paga loucura, terror de Minas Gerais Tem a TJB, terror do Rio de Janeiro Torcida jovem do Grêmio, vibra o jogo inteiro Império, golpe verde, o terror de Curitiba Força jovem do Gama, tá no rap das torcida Tchau, 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 tchau Eu mando um alô pras torcida do Nordestão Começo passear, amor, o terror do Castelo A gangue é um alô de Negra, tua DC de Natal O esquadrão colorado, isso é chip sem moral O comando vermelho vem lá do CRB Paraíba, João Pessoa, olha a TJB E lá no Pernambuco, a fanaltica é moral Se tu bater de frente, pode crer, vai passar mal Aterrou, picolô, é fiel do Caissandu Agora vou falar das torcida lá do sul Força jovem do Vasco, força jovem do Goiás Alô, paga loucura, terror de Minas Gerais Tem a TJB, terror do Rio de Janeiro Torcida jovem do Grêmio, vibra o jogo inteiro Império ao viver de terror de Curitiba Força jovem do Gama, tá no rap das torcida Tchau, tchau